Fala pessoal, tudo bem? Treinador Davi Stemler aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo novo do meu canal e no vídeo de hoje vou te mostrar 10 formas de você fazer o afundo na sua casa sem precisar de nenhum equipamento de academia e também com uma evolução gradativa desde as formas mais básicas e mais assistidas de se fazer até chegar nas partes mais avançadas para quem já tem uma experiência maior no treinamento. Antes de começar a falar eu quero lembrar você de se inscrever no canal, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal e também ativar o sininho para que você receba uma notificação sempre que eu postar um vídeo novo aqui no canal. E obviamente depois do vídeo dá uma moral e clica no like aqui para ajudar a divulgar o canal para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Então 10 formas de fazer o afundo na sua casa do básico ao avançado. Vai! Tchau! 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 Então é isso aí pessoal espero que você tenha gostado. Ah fica ligado que em breve teremos mais vídeos com exercícios de como treinar em casa sem precisar de nenhum tipo de equipamento, tá bom? Um Um abraço para você e até a próxima.